Nesse vídeo eu vou falar de segurança no Twitter. Vou mostrar como você ativar a verificação de duas etapas, que é uma camada extra de segurança. Quando você digitar sua senha, vai chegar também um código no telefone que você tem cadastrado aqui na sua conta do Twitter. Então você vai entrar aqui no seu perfil, clica em mais, vai agora em configurações e privacidade, segurança e acesso à conta, clica agora em segurança, autenticação de duas etapas. Você vem aqui, autenticação em duas etapas. E agora você marca a opção que mais te agradar. Aplicativo de autenticação? Não, eu não quero. Nem chave de segurança. Eu quero pelo celular. Aqui, mensagem de texto. Vamos marcar. Ele vai, ó, digite o código de confirmação. Ele vai mandar um código para mim exatamente no celular que eu tenho cadastrado aqui no Twitter. Vamos aguardar para poder receber esse código. Veja que o código não chegou para mim. Então eu vou clicar não recebeu o código para que eles enviem o outro. Vou enviar código. Vamos ver. Agora sim chegou. Aparece aqui o código da segunda vez que eu pedi. Então vamos lá. Eu vou digitar o código agora. Algumas vezes acontece de você pedir a primeira vez aqui e não chegar o código. Aí você coloca, igual eu mostrei, e você clica em não recebeu. Próximo agora. Está tudo pronto. Salve esse código de backup de uso em um lugar seguro. Ele te dá um código de backup caso você perca o seu celular. Se acontecer de você perder seu chip, seu celular, aqui aparece. Use como código de backup. Você poderá entrar no Twitter quando não puder receber uma mensagem de texto ou não tiver acesso nenhum dos seus outros métodos de autenticação. Então não deixe de imprimir, salvar no computador, bater foto e guardar. Eu prefiro tirar o print aqui e imprimir para poder guardar esse código junto com meus documentos. Obrigado. Até o próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal.